O que é o Deputado Federal Zé Silva? A sua ação focada com a agricultura familiar, no meio rural, com a saúde e com a assistência social. Então peço seu apoio e seu voto para a Vanda Miranda 55666. Para a vereadora, reeleger a Vanda Miranda 55666. Para a prefeita, vote a Demir e a Milton 556. Conto com seu voto. Com solidariedade a gente muda o Brasil.